A gente é aberto só no fim de semana, sábado e domingo, e daí as brilhas vieram na terça, eu acho, né? E daí foi a nossa primeira semana, assim, de verdade, a gente nem sabia ainda o que estava acontecendo. E daí quando saiu a matéria, fez um boom, assim, que os primeiros dias até foram tranquilos, né? Em comparação com o depois. Hoje o Geração E veio até a Cidade Baixa conhecer um lugar novo. O Sala Precisa promete ser uma imersão no mundo bruxo. Vamos conhecer? E aí desde então, movimento. Movimento muito, muito forte. Sim, é, o ápice foi que chegou a três horas de fila, assim, as pessoas esperando no calor de Porto Alegre, e foi o que fez a gente decidir por fazer só para o reserva. A gente teve que repensar a cardápio também, assim. Sim, a gente teve que repensar tudo. Teve um dia, que foi um sábado, eu acho, que eu fiz 106 ceva amanteigada. Foi o dia que eu mais fiz ceva amanteigada, foi um sábado que deu 106, que também... Eu passei a semana toda fazendo o ingrediente secreto, né? Fazendo o butterscotch para ter certeza que ia ter serva amanteigada para todo mundo. Representou, assim, aquele sucesso que a gente não estava ainda preparado. Foi a nossa alavanca, assim. A gente começou devagar e... Daí foi colocado no holofote pelo Geração E, e agora a gente está aí com esse super movimento. É, depois que saiu no Geração E, saiu o Nas Zero Hora, na Caras. Na Caras, muito inesperado. Sim. E pipocando em vários sites, né, de cultura geek. De coisa nerd, coisa geek, saiu em todos os sites possíveis. É, exatamente. Daí a gente via, tá, mas essa pessoa nunca falou com a gente. Como assim, né? Copiaram disparadamente. Era tudo um recorte daquilo que vocês fizeram. Pegaram as nossas fotos do Facebook. Sim. E daí, claro, né, volta e meia, saiu uma informaçãozinha um pouco diferente, porque não era exatamente aquilo, né? Então, o mais certinho foi o do Geração E. É bem legal ver que as pessoas também estão encontrando a gente dessa forma, né? Assim, na internet, no jornal, foi bem legal. Interessante que, pelo que a gente consegue perceber, pelo menos da minha parte, é que as expectativas que as pessoas veem aqui estão sendo correspondidas. Eu acho que isso é bem satisfatório. Sim. Elas veem com a expectativa de ver um lugar imersivo e ver o uau e daí recebem isso, né? Saem felizes. Mesmo quando, às vezes, a gente não consegue atender elas, porque a casa tá cheia. Mas, bem, dão uma olhadinha e ficam pra voltar depois. É, a gente convida o pessoal pra entrar, dar uma olhada, né? E, daí, reservar pra outro dia. O pessoal tem dado certo, assim. O pessoal tá gostando bastante. A gente gosta muito.